São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina Nasceu em Montila, Espanha, no ano de 1549, pertencente a uma família abastada e de nobre Ascendência, os pais Mateus Chance Solano e Ana Gimenez eram cristãos fervorosos Sua formação passou pelo Colégio Jesuíta, ingressando mais tarde na Ordem Franciscana O que mais ansiava era ser um missionário Porém, adiou os planos para cuidar dos doentes Principalmente os mais pobres na Espanha Que foram devastados pela peste Ele acabou contraindo a doença, mas logo se recuperou Em 1589, Francisco foi escalado para uma missão evangelizadora no novo continente latino-americano Durante o caminho, eles enfrentaram uma forte tempestade que fez o navio encalhar em um banco de areia Porém, com sua presença e palavra de fé, acalmou as pessoas Com isso, acabou batizando muitos passageiros e também os escravos negros que viajavam com eles Logo depois, o que Francisco dissera aconteceu Um outro navio os avistou e chegaram a salvo ao destino Lima, no Peru Durante os 15 anos de apostolado, vivenciou vários milagres como a cura de doentes Com o toque de seu cordão de franciscano Livrou totalmente uma vasta região da praga dos gafanhotos E o dom de aprender facilmente as novas línguas E catequizar a cada tribo em seu próprio dialeto Passou os últimos cinco anos de sua vida em Lima Francisco Solano morreu em julho de 1610 Enquanto os frades cantavam o credo, suas últimas palavras foram Glorificar a Deus Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 27 de dezembro de 1726 São Francisco Solano Padroeiro dos missionários da América Latina Dai-nos o anseio de sermos missionários E nunca desistir de anunciar as maravilhas de Deus Amém São Francisco Solano Rogai por nós Deus abençoe Quavo Amém 时间 Roque Amém Agora Amém Amém Amém